Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$2 e 10% de bônus no seu depósito. Não, certo. Não, só não, vou mostrar pra você. Tá rolando um pagode aqui, Hans. Mano, é A aqui, guys. Tem pra A aqui, na verdade. Pode passar a Nipper. Os caras, os caras, os caras, os caras, os caras podem voltar, mano. É aqui, a gente tem. Ué, que tática é essa, gente? Fica pro bomb, fica pro bomb, laranja. Já tem bomb. Tem meio. É lá, é lá, bora. Oxe, o cara passou pro campo, a vida, que porra é essa? Tinha tapete e bombe. Peguei bombe. Ah, tem outro escondido de bombe. É um Xuxa. Sabe o que é o pior? Esse pack, ele escutou um cara na B só e falou que é B, tá ligado? Dá pra defusar, mano. Deu uma volta. Meio, meio, meio. Peguei. Mano, vai ter um nesse campo, não faz sentido. Vai ter um nesse campo. Tá muito safado. Eu conheço safadeza. Eu vivi muitos anos com o Hans, o Hans é um safado. Olha lá, ó, o campo aqui, ó. Campa, campo. O campo é um tapete. Olha o Zé, lá. Caiu, moleque. Tá aqui na aberta. Boa. Hans, você me salvou, viado. O moleque tá teleportando igual o Goku, mano. Mano, o moleque tá teleportando igual o Goku, filho. Super Saiyajin, tá ligado? Toma, chupa essa manga. Daqui outra, Hans. Come o co... Boa, Hans. Porra, é disso que eu tô falando. Você é bom, viado. Vai lá, Hans. Come o co... Você é leão, Hans. Eu gosto disso. Voltei que eu tô bom de vida. Não é leão, não, Hans. Você é covarde. É, é um de vida, filho. Com um de vida? Por causa de um de vida, nós perdeu, nós perdeu pra... Pra que time lá? O Henrique perdeu. Deixou o cara com um de vida. O cara ganhou o Clush, tá? Um de vida não é nada. Volou, tô vendo. Ah, esse daí não sai vivo, não. Sai queimadinho. Caverna de descaute. Ah, acho que ele não tá mais, não. Dei uma porrada nele aqui. Oh, nós botou a pressão de mar, cara. Cê é louco. Moleque, 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 moleque. Filha da p***, cara. Nossa, ele cagou no... Ele beitou... Não, mas ele beitou três do time, cara. Que filha da p***. Moleque... Mano, toda vez alguém me anula no meu pick, velho. Ah, meu Deus do céu. Eu tô falando. O pessoal não gosta do device, não, só. Toda vez me anula. O pessoal odeia o device. Ai, ele me tirou. Pô, sacanagem. Seu irmão tá... Ó, seu time tá jogando lá na B, seu safado. Cê vai dar o bec. Eu não acabei de itar no campanão. Deixa eu ver. Tá com a C4, velho. Ih. Abda, Hans. Abda, Hans. Porra, Hans. Deu não, mano. Cachão. Oi, cachão. Não, pode matar aí, mano. Não precisa correr, não. Deixa quieto. Tá só correr no meio. Ô, moleque só tá rasgando. Vem. Tinha, tinha. Bem feito. Ninguém mandou ser leãozinho. Tem meio. Tem banana. Tem meio. Tô cravado no tapete, mano. Relaxa. E aí. Tem banana. Olha pra NIP pra mim, Azul. Não tem NIP não. O cara falou lá. Bebe, bebe, bebe. O cara tá lagadão, teleportando, velho. Esse argumento aí. Ah, quem é ruim no CS é pro Valorant? É inválido. E se fosse usar esse argumento, vocês deveriam ir pro Valorant também. Ah, vamos falar a verdade. Esse cara tá teleportando, mano. Ah, ele sambou de Tech-9. Subiu. A oportunidade deu certo, velho. Passou um. Passou correndo, NIP. 75, mano. Foi bombe. Entrou, hein? Entrou. Pegou no meio. Entrou. Pegou mais um meio. Se rasgar, morre. Tem pro Xuxa. Xuxa 1. Nossa, esse tio não pegou. Eu sou... Uma barata. Mas não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Deve ter um cara na B aqui, Lurkeno. Eu conheço. Hans, eu conheço muito, Hans. Se liga. Ah lá, ele tá na B, ó. Acertei, acertei, acertei. Acho que agora nós entendemos por que ele veio mutado, Hans. Já passou árvore, não, né? Não. Você é bom mesmo, hein, velho. Você pega e dá. Esquerda, esquerda do meio. Esquerda. Mas na Ruxa eu meia ali, cara. Nossa, que delícia. Meio. Meio um. Os dois estão estrifando. Um no campo e um no tapete. Abaixo. Nip, nip, nip. Nip, nip. É a MBR executando o round. É a Imperial executando. Aqui no segundo. Vai ser estouro B, tá? Vai ser um estouro B gostosinho, filho. Ganha árvore, ganha árvore, vai. Ajuda, ajuda, pô. Toca a tiro. Dois aí. É topo na Gaia. Smoke. Eu puno muito erros, cara. Não dá não, viado. Eu sou muito punidor de erros. Não, 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 não. Não me mata, não. É aqui, amarelo. Pode vir. Estão os dois aqui. Aí fica o c... Estavam os dois aqui. Retiroso da p... Abre e mata, amarelo. Pega a minha opa no caixão, hein? Poucos têm essa noção. Todo cego, roxão. Ó, vai abrir, rapaziada. Abre e dei. Delícia, eu adoro. Nossa, que maravilha, vem. Gostoso, eu gosto. Tô chegando aí, vou somar. Vou somar na B, calma. Vou chegar com dois pés na porta. Ele chega gelado. Ih, o cara quitou. Foi legal cheater. Tá cheatado. Eu acho que eles não estão aguentando não, Zé. Ai, morreu. Nossa. O cara só passou de... Opa. Vem laranja, vem laranja. Não faz sentido, mas deve ter cara passada nipada aqui. Não faz sentido. A matemática tá muito feia. Vai até perder isso aqui, ó. Oh, muito obrigado, cara. Sou do seu time. A areia não é dentro. Bora, bora, bora. Joga. 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 A atendida. Ai, tá no... Tá no... Ele é escondido. NEM... 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 Ah, mas na moral, vou ser esse tático desse cara não. Mas só vou abrir meio aqui, ó. Vou tocar um honesto. Se eu morrer, morri, velho. Um de vida meio. Um de vida meio. Literalmente. Um de vida nip. Nossa, eu vou abrir daqui, né? Se ele é legal. Ó a porrada. É, não deu não. Mano, veio duas H&M, deve ter ruxado. Não faz sentido. Mano, o smoke cê tem vai. Tá esmocado aqui na frente. Tem banho? Alguém? Tá f***, filho. Correu. Bolado, tá? Nossa. Ah, eu. Adoro, tá? Adoro. Alinha pro pai. Vai, faz o... Vai, vai, vai. Vai, faz a filha e vem o mate cada vez. Vai, faz a filha e vem o mate cada vez. Ah! Uh, uh. Morou. Eita, p***. Tem um ataque de doze aqui. Pessoal, eu tomei só o... Homem. O lindabomba. Mata? Não, se morrer... Se morrer... Se morrer... Bora ver, bora ver, bora ver. Tô chegando. Fala e convoca. Ai! Ih, o cara deu dinheiro de R8 lá. Nossa, eu vou pegar. Ah, qual é, mano? Na moral. Nossa, machucou, viu? Pra que, filho? Pra que essa HE? Não, não precisava. Tava de boa, banana. O cara tá com uma ganha no meu c***, mano. Não precisava, não. Eu acho que o Hans tá punindo ali no Tavares, hein. Você é louco, safado. Você faz um, entra aí, Hans. Danip. Como que o cara tá, Danip, gente? Olha, meu filho. Tá no arco. Eles trocaram de lugar, chico, ó. Tá logo de longe, filho. Ele tá longe. Olha, rapazes, deixa eu olhar aqui. Valeu. Eu passei. Eu pude pagar o cartão de crédito dele, que eu tava devendo ele. E tive que comprar um preço pro casamento do meu irmão ontem também. E aí E aí E aí E aí Right?